O Parlamento Universitário também está sendo muito bom para mim, como os colegas já vêm relatando bastante, pela questão de que ele traz todo esse enriquecimento para a gente mesmo, um diferencial. A gente fica na prática mesmo, vendo como são os processos em trâmite das leis. Mas para mim está sendo ainda mais especial, porque eu consegui realmente me encontrar aqui. Eu estava muito perdido, a gente fica nessas questões do que é da carreira. E para mim foi muito importante, porque eu consegui ver, de fato, para além da teoria, e ter a oportunidade de relatar os projetos, de escrever sobre eles e tudo mais. Então, para mim, a atividade de técnica legislativa, eu decidi que vou seguir parte da minha carreira nessa também. Então, para mim foi muito importante. Além de me sentir como realmente um cidadão, vendo todo esse trâmite de políticas públicas que realmente afeta a nossa vida. Legenda Adriana Zanotto